A sorte não aparece todos os dias, mas com a promoção de 30 anos da Asofer, ela vai aparecer 30 vezes em uma super TV LCD para você. A cada R$ 100 em compras, você recebe um cupom para concorrer a uma TV LCD. São 30 TVs de 42 polegadas. Participe! Prêmio Aço da Sorte Asofer. Vale a pena ficar ligado!